Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante onde ele nos fala sobre a construção de triângulos e a sua condição de existência. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte gente, que nem sempre quando você tem três lados de quaisquer medidas, nem sempre esses três lados formarão um triângulo. Por exemplo, imagine que eu pego três gravetos de tamanhos diferentes. Dependendo do seu tamanho, nem sempre eu posso fechar um triângulo ao pegar esses três gravetos. Então o que eu vou te mostrar aqui são as condições para que a gente consiga fazer isso. Ou seja, eu consiga realmente montar um triângulo, tá bom? Vejamos aqui o nosso texto então, olha só. Para que saibamos se três segmentos de medidas A, B e C quaisquer, então olha lá, as medidas A, B e C em relação ao triângulo, logicamente, podem formar um triângulo, é preciso que a soma de quaisquer dois destes segmentos seja maior que a medida do terceiro lado. Ou seja, o lado A tem que ser menor que a soma de B com C, o lado B tem que ser menor que a soma do A com C e o lado C tem que ser menor do que a soma de A com B. O que eu quero dizer com isso? Vejamos. Vamos supor que, aqui pela figura, esse valor de C seja igual a 8, o B seja igual a 6 e o A seja igual a 4. Por exemplo, para que um triângulo exista, eu não posso pegar, de repente, quaisquer valores, como eu te falei agora há pouco. Por exemplo, os valores, eles somados 2 a 2, obrigatoriamente, essa soma tem que ser maior que o outro lado que eu não peguei. Como assim, professor? Vejamos aqui. De novo, eu considerei como sendo 4, 6 e 8. Beleza? 4 mais 6 é 10. 10 é maior que 8? Sim. Está bacana. 6 mais 8 é igual a 14. 14 é maior do que 4? Sim. Também está bacana. 8 mais 4 é igual a 12. E o valor de 12 é maior do que 6. Ou seja, quando eu peguei a soma desses três valores, então, aliás, a soma de dois valores, no caso, esses três pares, eles são maiores do que o terceiro valor que não foi pego aqui nesse caso. Olha só a diferença. Vamos supor que, de repente, vou até apagar aqui, tá? Vamos supor que, de repente, esse lado seja igual a 1. Eu poderia ter, então, um triângulo com os lados 1 cm, 6 cm e 8 cm? Vejamos. A soma de 6 com 8 é igual a 14, o que é maior que 1. A soma de 1 com 8 é igual a 9, o que é maior que 6. Está bacana. Mas reparem. A soma de 1 com 6 é igual a 7. E 7 não é maior que 8. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que não existe nenhum triângulo que tenha essas três medidas. Porque, se você fosse pegar três gravetos ou três retas quaisquer, com essas medidas, você veria que não conseguiria fechar o triângulo, tá? Então, é obrigatório sempre que esses três lados, eles tenham, quando separados em dois em dois, essa soma seja, obrigatoriamente, maior do que o terceiro lado. Agora, vejamos aqui o seguinte exemplo, onde, de repente, a questão te pede o seguinte, você tem dois lados quaisquer, e a questão quer saber qual é o maior lado possível ou o menor lado possível para que esse triângulo exista. Então, vejamos. Vamos supor que eu tenha dois lados, onde eles são iguais a 7 e 5, e eu quero achar o valor do terceiro lado. O que a gente vai fazer? Simples. Você vai pegar a subtração entre os lados que você tem e você vai pegar a soma entre esses mesmos lados. Isso quer dizer, então, o seguinte, pessoal. 7 menos 5 é igual a 2 e 7 mais 5 é igual a 12. Quer dizer, então, o seguinte, que os valores que você deve ter para o terceiro lado, ele tem que estar entre 2 e 12. Ou seja, tem que medir de 3 até 11 no máximo para que, de repente, esse triângulo exista. Até porque, reparem, vamos supor que esse lado seja igual a 2. Beleza. 5 mais 2 é 7, o que é igual a 7. Só nessa soma, você já verifica que toda essa regra já foi por água abaixo. Até porque, reparem que a soma tem que ser maior. Sendo igual ou menor, já dá errado. Ou seja, se a soma de dois lados quaisquer for menor ou igual ao terceiro lado, esse triângulo já não passará a existir. Não terá como ser desenhado, tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, tá? De novo, eu tenho 3 lados, onde, para que o triângulo exista, aqui no caso, a soma de dois lados quaisquer obrigatoriamente tem que ser maior do que o terceiro lado. Ok? E, se de repente a soma, como eu mostrei nesse exemplo aqui, né? Eu tenho 1 mais 6, que é 7, 7 é menor do que 8. Quando a soma for menor ou igual ao terceiro lado, esse triângulo não pode ser desenhado. Tá certo? Além disso, também, nós temos aqui condições onde, tendo dois lados, qual é a condição para que a gente possa montar, na verdade, o terceiro lado? Ou seja, qual o valor mínimo ou qual o valor máximo para o terceiro lado? O valor mínimo, no caso, é ele uma unidade maior do que a diferença entre os valores que você tem, assim como o valor máximo é uma unidade menor do que a soma dos valores que você tem. Aqui nesse caso, como eu mostrei para vocês, se eu tenho 7 e 5, 7 menos 5 é 2, 2 mais 1 é 3. Então, o menor valor para o lado tem que ser 3. 7 mais 5 é 12, 12 menos 1 é 11. Isso quer dizer, então, que o maior valor para o terceiro lado tem que ser 11. Centímetros, metros, quilômetros, não interessa, tá? Essa condição de existência, ela vale para qualquer unidade de medida. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!